Vamos aqui para a questão de número 31 da edição de 2019 PPL. Então, como de costume aqui na nossa vida, a gente vai fazer, eu botei aqui a dificuldade média, é o que ranqueei, é uma questão do Raimundo Corrêa. Raimundo Corrêa, um dos poetas parnasianos, famoso pelo poema As Pombas, junto com o Bilac e Alberto de Oliveira, formaram a trindade parnasiana, elemento poema tirado do site Brasiliana USP, tá bom? 13 de agosto de 2017, diz para a gente alguma coisinha aí sobre o poema, se você conhece o Raimundo Corrêa, isso já abre uma luz em sua cabeça, se não tem um comando para a gente fazer. Como eu falei, essa é uma questão que eu gosto muito, acabei até gravando, porque muita gente pediu, está no livro e fiz em várias e várias aulas. Então diz o seguinte, composição de formato fixo, o soneto, tornou-se um modelo particularmente ajustado à poesia parnasiana. Quer dizer, o soneto, o famoso 4-4-3-3, o formato do soneto, padrão 4-4-3-3, formando aí um poema de 14 versos, ele se ajustou bem à estética parnasiana. Vale dizer que o soneto é uma formação poética, uma forma poética fixa, ou seja, tem sempre esses 14 versos, e que se originou no início do Renascimento Italiano. Então, as escolas de feições neoclássicas, como, por exemplo, o neoclássico arcadismo e o parnasianismo, vão ter uma predileção pelo soneto, mas o soneto não é exclusivo dessas duas estéticas que eu citei, digamos assim, se evidenciando, aparecendo em várias escolas literárias, como é o caso do Barroco, existem inúmeros textos de Gregório, que são sonetos, no romantismo, inúmeros sonetos do Álvares de Azevedo, por exemplo, e no simbolismo com Cruz de Souza e Alfonso de Guimarães. Então, o soneto não é uma exclusividade do parnasianismo, mas, segundo o comando da questão, caiu bem a estética parnasiana. É um formato fixo, tradicional, e os parnasianos são tradicionalistas nesse aspecto. Então, continuando, composição de formato fixo, dois tercetos e dois quartetos, como eu falei, ou na ordem, dois quartetos e dois tercetos, como assim, quarteto, quatro, quatro, três, três, dois quartetos e dois tercetos, o soneto tornou-se um modelo particularmente ajustado à poesia parnasiana. No poema de Raimundo Corrêa, remete ou remetem a essa estética, Então, essa parte do soneto é enchida de linguiça, e ele quer saber o que no poema remete ao parnasianismo. Como eu já comentei com vocês, esse é um modelo de questão de literatura que pede um conhecimento sobre a estética. Então, a gente consegue fazer já um olhar de sobrevoo nos itens, pensando se a letra se adequa ou não ao parnasianismo. Então, eu posso dizer, por exemplo, que se adequa ou remete ao parnasianismo, metáforas inspiradas na visão da natureza. E isso é típico do parnasianismo? Não. Isso pode aparecer em outras escolas, como especialmente no romantismo e até no arcadismo. O arcadismo pode ter a natureza como um estado do poeta. É o que acontece, por exemplo, em alguns textos do Cláudio Manuel da Costa, ainda que essa letra, essa opção, seja mais evidenciada no romantismo quando a natureza reflete o estado do eu lírico. E não é a proposta parnasiana, porque, como a gente sabe, o parnasianismo fez uma estética contra o excesso sentimental do romantismo. Então, o romantismo que tinha uma emoção, um sentimentalismo exacerbado, vai aparecer, muitas vezes, a natureza como reflexo desse sentimento. Então, as metáforas inspiradas na visão da natureza não são típicas da escola parnasiana. Agora, uma ausência de emotividade do eu lírico é algo parnasiano? É. O parnasianismo, como eu vinha dizendo, volta-se contra a sentimentalidade exagerada do romantismo, portanto, vai pregar uma neutralidade, uma objetividade na produção do texto, um até apagamento do eu lírico. Então, a gente pode pensar que, sim, a letra B seria parnasiana. Se só houver ela, já é minha resposta. Que maravilha, hein? Será que é uma questão que deu essa colher de chá para a gente? Só botou um item que tem a ver com o parnasianismo? O parnasianismo faz uma retórica ornamental. O que é isso? Uma linguagem, uma retórica, uma linguagem de ênfase, rebuscamento, de arte pela arte verdadeira. O parnasianismo faz isso. Uma retórica bem ornamental, desvinculada da realidade, seria verdadeira. Nós temos um poema que lustra muito bem isso, o poema do Alberto de Oliveira, Vaso Grego, em que ele descreve uma taça, ou seja, uma taça de origem grega. É um poema, um soneto, rimado, metrificado, que tem uma retórica, portanto, de ornamento. Ornamento é o quê, Deca? Ornamento é um enfeite. É uma retórica ornamental, arte pela arte, desvinculada da realidade contemporânea, por exemplo, seria verdadeiro para o parnasianismo, jogando aí um balde de água fria na minha tentativa de fazer a questão sem ler o texto. E nós sabemos que texto poético tem um grau de dificuldade bem elevado, por isso que muita gente deve ter aí até direct, eu recebi, Deca, grava aí essa questão, WhatsApp, enfim. Então, vocês que mandaram, estão aí identificando quem mandou. Mas não vai rolar fazer sem ler. Mas eu vou continuar pensando aqui. Já para eliminar alguma coisa, o parnasianismo usa descrição como meio de expressividade? Sim, o tal do vaso grego que eu citei é um poema que descreve um objeto como meio de alcançar também a expressividade. Poderia ser. E o parnasianismo tem a vinculação a temas comuns, a antiguidade clássica? Tem, se você ouviu aí a explicação. Eu falei que escolas neoclássicas, como o arcadismo, o neoclassicismo e o parnasianismo, tem uma vinculação ao soneto e, consequentemente, são escolas de feições clássicas. Lascou minha vida, né? Por quê, Deca? Porque você tem quatro alternativas que poderiam ser. Então, eu vou desmarcar tudo aqui e não vai adiantar muito não ler o texto, né? Eu vou ter que ler o texto para decifrar aí, portanto, qual é a opção que se marca nessa questão do Enem PPL 2019 que tem aí um grau de configuração, a meu ver, pelo menos de médio, né? Comenta aí se você achou difícil, se achou médio, para eu ter aí esse parâmetro de vocês. Então, olha só. Esbraseia o ocidente na agonia. Então, o sol está se pondo. O sol está se pondo. O céu fica vermelho em brasa. O sol. Aves em bandos destacados voam, né? Eu sempre digo, quando eu vim morar em uma casa, eu moro em uma casa atualmente, eu comecei a perceber mais como no fim da tarde os pássaros voltam, começam uma cantoria muito forte deles. Em prédio, a gente, às vezes, não nota tanto, né? Então, aves em bandos destacados voam pelos céus, né? Então, aves por céus de ouro e púrpura arraiados fogem. Então, esbraseia-se, esbraseia o ocidente na agonia do fim do dia. Aves em bandos destacados fogem. Fogem por onde? Por céus de ouro e púrpura arraiados. Que eu já usei como agenda de Instagram no pôr do sol. Então, fecha-se a pálpebra do dia. Então, o dia está anoitecendo. Delineiam-se além na serra, delineiam-se além no monte, os vértices de chamas aureolados. O que é isso? O sol está se pondo e o sol começa a bater no alto dos montes. E aquele alto fica o quê? Dourado. Então, delineiam-se além da serrania os vértices de chamas aureolados. E em tudo, em torno, esbatem derramados os tons suaves de melancolia. Então, o sol vai se pondo e começa a surgir um certo clima melancólico, com uma certa tristeza pelo fim do dia. O mundo de vapores no ar flutua. Então, começa assim uma espécie de cheiros diferentes, neblinas. O mundo de vapores no ar flutua. Como em forma inódua, como a coisa sem forma, cresce, avulta e cresce a sombra. Repare, o sol está se pondo. Então, ele vai começar a deixar as sombras cada vez mais alongadas. Então, a sombra, a proporção que a luz recua, avulta e cresce como uma nódua em forma. Me percebeu o que é a retórica ornamental aí, né? É um verso todo cheio de inversões. Ou, como é que a gente chama a inversão? Hipérbato. Se você fez aí, hipérbato. Me respondeu. É bom. Você está ficando doido respondendo ao computador, mas respondeu. Então, como uma nódua sem forma, avulta e cresce a sombra. A proporção que a luz recua é um poema muito visual. Dá vontade de desenhar, como se você estivesse vendo o céu vermelho, depois o sol vai baixando, vão surgindo aqueles raios por entre as montanhas. e começa aí a ter um sensorialismo, né? Porque um sensorialismo começa a ter esses vapores no ar e a sombra vai se espalhando. A natureza apática esmaece. Pouco a pouco entre as árvores, a lua surge. Trêmula, trêmula. Anoitece. O poema que eu gosto bastante, por isso que o formuleiro mais uma vez me fez aí ter vontade de gravar essa questão, até quebrando aí nossa sequência de uma questãozinha. Por semana, a gente vai aqui, nessa proximidade do Enem, fazer logo duas por semana. Então, também não esqueça aí de dar uma olhada lá no Instagram, porque a gente tem revisão essa semana, na sexta-feira, véspera do Enem. Revisão de véspera, quase de véspera, online, o Brasil todo pode participar. Então, olha só. Composição de formato fixo, o soneto tornou-se um modelo particularmente ajustado ao parnasianismo. Tá, tudo bem. Você entende que você quer cobrar parnasianismo, Enem. No poema de Raimundo Corrêa, remete ao parnasianismo, letra A já foi anulada. Letra B, a ausência de emotividade do eu lírico. É parnasiana essa característica contra o excesso romântico. Mas a gente não pode dizer que esse poema é 100% ausente de emotividade. Quando ele fala aqui uns tons suaves de melancolia, há certa impressão do poeta que está disfarçada, né? Não existe uma primeira pessoa declarada, mas a gente pode aceitar certa emotividade. Tá bom? Então, eu vou anular a letra B, até porque vários autores do parnasianismo usaram sentimentalismo. É famoso, famosíssimo, o poema Via Láctea de Olavo Bilac, que todo mundo conhece aí para ouvir e entender estrelas. É um poema de cunho parnasiano, mas em que há sentimentalismo exagerado até. Então, fiquem atentos e atentas porque nem sempre o parnasianismo brasileiro trouxe uma ausência total de emotividade. Então, no poema do Raimundo Corrêa, a gente vê um Qzinho. Continuando aqui, a gente tem a letra C que fala em retórica ornamental desvinculada da realidade. Então, vamos ver. O que é retórica ornamental? Tem retórica ornamental? A retórica ornamental, ou seja, um poema que investe na forma. Se a gente subir aqui, a gente vai ver que é um poema que tem, por exemplo, é o soneto, uma forma fixa, tradicional, em que há um esquema de rimas. A gente tem aqui o final em ia, eu vou chamar de A. O final em ado, eu vou chamar de B. Então, é A, B, B, A. Então, a gente tem o primeiro esquema de rima. Depois, a gente tem de novo A, ia, A do B. Então, de novo, A, B, B, A. E a segunda estrofe, A, B, B, A. Ou seja, não é um texto que coincidentemente teve esse final. Há um trabalho formal do poeta, há uma retórica, uma linguagem ornamental que é típica do parnasianismo. Então, a letra C começou muito bem, porém, ele fala em retórica ornamental desvinculada da realidade. Ele está descrevendo o quê? O pôr do sol. Descrever o pôr do sol é, portanto, algo do mundo real, do mundo imediato, falso, desvinculada, desvinculada da realidade. Então, a letra C começou bem, tem uma retórica, existe uma retórica ornamental, sim, nesse soneto, o que é típico, aliás, volta a dizer, do parnasianismo. Entretanto, não há uma desvinculação da realidade. Há o uso de uma descrição como meio de se alcançar uma expressividade. Sim, a gente pode pensar que ele descreve o pôr do sol, a gente tem um forte, digamos assim, uma forte visualização do que está acontecendo, e essa descrição alcança uma expressividade como é típico do parnasianismo. Eu havia até dito em textos, em sonetos, como o famoso vaso grego aqui, que eu já citei algumas vezes, do Alberto Oliveira, que nunca caiu no Enem. Então, a gente tem aí, portanto, a alternativa correta. E por que não a letra E? Porque a letra E, a gente sabe, é uma letra que está no parnasianismo, entretanto, onde está aí presente no poema, uma referência ao mundo grego, ao mundo romano, ou seja, à antiguidade clássica. Então, a letra E, que é típica de outros textos parnasianos, como já citado, o vaso grego, não está presente no nosso poema do Alberto, ou melhor, do Raimundo Corrêa, que fala do pôr do sol. Beleza? Então, nosso gabarito fica sendo letra D. E se você quer alguma revisão aí nessa reta final, dá uma olhada lá no Instagram mais uma vez, que a gente vai ter revisão diversa para o Enem online para todo o Brasil. Valeu? Então, beijão, gente. Tchau, tchau. Indica para os amigos, se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí